A tendinite patelar é uma inflamação no tendão da patela do joelho que provoca intensa dor na região do joelho, especialmente ao caminhar ou fazer exercício físico. Geralmente, a tendinite é mais frequente em pessoas que jogam futebol ou praticam algum exercício muito intenso e repetitivo. Isso acaba causando, por exemplo, dores muito fortes na parte superior da coxa, principalmente quando a pessoa faz movimentos como andar ou saltar. No entanto, ela também pode surgir em pacientes idosos devido ao desgaste progressivo da sua articulação. A tendinite patelar pode ser classificada da seguinte forma. Tem o primeiro grau, que é uma dor leve após fazer alguma atividade. O segundo grau, que dor no início dos exercícios, mas sem perda dos rendimentos nos treinos. O terceiro grau, que durante e após atividade física, a perda do rendimento nos treinos. E, por último, a ruptura parcial ou total do tendão. A tendinite no joelho tem cura através de repouso e aplicação de gelo. No entanto, quando essas medidas não são suficientes, é recomendado iniciar sessões de fisioterapia para poder fortalecer os músculos do joelho, para aliviar a sua dor intensa e, principalmente, melhorar também a sua movimentação. Os sintomas são dor na frente do joelho, dor que piora ao saltar ou correr, inchaço do joelho, dificuldade para se movimentar, sensação de que o joelho está duro, principalmente, ao acordar. Quando a pessoa apresenta esses sintomas, deve consultar um fisioterapeuta ou um ortopedista para fazer uns exames de diagnóstico, como Raul-X, ultrassonografia ou ressonância magnética, para poder confirmar essa tendinite e poder iniciar o quanto antes um tratamento adequado. Esse tratamento pode ser iniciado em casa, com repouso da perna afetada, uso de faixa elástica, que é muito importante, no joelho, aplicação de gelo por 15 minutos, 3 vezes por dia. No entanto, no caso da dor não desaparecer em 10, em 15 dias, é importante consultar o ortopedista, como eu já havia dito, para poder iniciar a ingestão de remédios e analgésicos e anti-inflamatórios, que é muito importante para poder diminuir a inflamação do local e aliviar a dor. É recomendado fazer sessões de fisioterapia para poder utilizar aparelhos de eletroterapia e realizar exercícios de alongamento e de fortalecimento que vá acelerar o processo de cicatrização do tendão afetado. No caso mais grave, em que a tendinite do joelho não desaparece com esse repouso, medicação, fisioterapia, após cerca de pelo menos 3 meses, pode ser necessário fazer uma cirurgia para reparar os danos provocados nesse tendão do joelho. Mas, normalmente, não há essa necessidade, porque a fisioterapia vai ajudar e muito a ter ótimos resultados. São recomendados, então, no caso da fisioterapia, eletroterapêutico, como a laser e o ultrassom, para o alívio da dor e regeneração. É necessário também fortalecer os músculos de toda a perna, mas especialmente os músculos da parte da frente da coxa, que é muito importante ainda o exercício de alongamento das pernas para manter um bom equilíbrio entre forças durante o dia a dia. Então, é muito importante todo esse procedimento. A mobilização também da patela é muito importante para que ela possa se movimentar livremente sobre a articulação, evitando que fique aí colada, acabando dificultando o movimento. Espero muito ter ajudado você que tivesse alguma dúvida em relação à patela. E se você tem, foi diagnosticado, compartilhe com a gente aqui nos comentários. Deixe o seu like se você gostou da tendinite no joelho ou a tendinite patelar. Se inscreva aqui no Artrista Amatóide Muito Além da Junta. As nossas redes sociais estão aqui embaixo na descrição, no primeiro comentário, onde você pode estar participando até do nosso grupo do WhatsApp. Fique à vontade para seguir nossas redes sociais. Um grande abraço, um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo Artrista Amatóide Muito Além da Juntas. Tchau, tchau!